Música Unidade 1, Cartografia e Sistemas de Localização Aula 4, Revisão e Avaliação Então vamos verificar a nossa segunda revisão do dia. Então olha só gente, nessa unidade 1 nós estamos estudando sobre cartografia e sistema de localização, tá certo? Vocês verificaram aí com o professor Jefferson toda essa parte de sistema de localização, como se localizar através da latitude, da longitude, projeções. Então a gente verifica que ocorre o desenvolvimento da cartografia desde sempre, né? Verificamos aí que a evolução dos mapas ele vem através do tempo, porque o ser humano ele vai melhorando cada vez mais. E hoje em dia nós temos o que? Nós temos as tecnologias a nosso favor, que nos ajudam a desenvolver cada mais esse estudo dos mapas, tá certo? Vamos relembrar o nosso segundo momento sobre os fusos horários, tá? Então olha só, vamos relembrar os fusos horários que vamos ter no Brasil, certo? No Brasil vamos ter quatro fusos horários atualmente, tá? O Brasil ele é um país muito extenso de leste a oeste, então isso vai fazer com que o nosso país, por ele ser bastante extenso de leste para o oeste, que pega lá a parte do nordeste do Brasil e vai até a região aí de alguns municípios do Amazonas e do Acre, a gente vai verificar que ele sendo muito extenso, né? Vai ter aí esses quatro fusos horários, tá certo? Então o Brasil ele vai ser dividido em quatro fusos horários e o oficial vai ser o que? O de Brasília. Mas por que Brasília, professora? Porque Brasília é a capital do Brasil, ok? Então esses fusos horários do Brasil eles vão estar divididos em quatro fusos horários e o horário oficial é o de Brasília, que é a capital, tá certo? Então vamos localizar aí melhor, né? Esses quatro fusos horários que existem aqui no Brasil. O primeiro fusos horário que nós teremos vai estar localizado aqui, né? Mas no Oceano Atlântico, nessa região aqui de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz, Penelhos de São Pedro e São Paulo. Lembrando que Fernando de Noronha pertence a Pernambuco, então aqui nós temos o Oceano Atlântico, ok? Então aqui nós teremos o nosso primeiro fuso horário brasileiro, tá certo? Agora, como a gente sabe, né? Que vai de Oeste para Leste, o que que vem depois, né? Nós iremos verificar que o segundo fuso brasileiro vai pegar a maior parte do território brasileiro, tá? Onde nós teremos aqui Brasília, tá certo? Então, Brasília vai ser o oficial, tá certo? Porque é a capital do Brasil. Então a gente verifica que Brasília, né? É a capital do Brasil. Nós teremos o segundo fuso, que é o considerado oficial. E além disso, nós teremos aí, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná na região sul. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que nós teremos aqui, que farão parte da região sudeste. Também farão parte desse fuso horário, né? Também, Goiás, que está localizado aí, a capital, o Distrito Federal. Todos os estados da região nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, também fazem parte desse segundo fuso horário. E já no norte, nós teremos o Amapá, o Pará e o Tocantins, tá certo? Também vão fazer parte do segundo fuso horário. Então a gente visualiza aí que o segundo fuso horário aí vai contemplar a maior parte do território brasileiro. Mas a gente não fica só aí, não. O terceiro fuso, gente, vai ser o da Amazônia, onde Roraima, o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão ter o terceiro fuso horário. E o quarto fuso horário vai ser o do Acre e alguns municípios aqui do Amazonas, certo? Então aí a gente verifica que teremos quatro fusos horários. Agora, que horas são? A gente vai verificar onde tem cada um. Aqui no nosso estado, em Manaus, são 14 horas. Então aqui nós estamos no terceiro fuso horário, certo? Se aqui é 14 horas, se nós formos para leste, para lá, para o leste, o que vai acontecer? Vai aumentar, tá certo? Então, o próximo segundo fuso, no caso, vai ser que horas? 15 horas em todos os estados que estão aí localizados. O Amapá, o Pará, Tocantins, os estados da região Nordeste, Goiás, Instituto Federal, né? Que é a Brasília, a capital. Os estados da região Sudeste e Sul também vão ser o quê? 15 horas, tá? Aqui, agora, são 14 horas, né? Então a gente verifica que a gente vai para o leste e vai aumentar aí o quê? O horário. Então, aqui nós teremos o 14 horas e já no segundo fuso vai ser 15 horas. E se nós formos mais para o leste, o que é que vai acontecer? Vai aumentar mais uma vez, né? Vai ser mais uma hora. Então aqui vai ser que horas? Fernando de Noronha, Benedito de São Pedro de São Paulo, Trindade e Martim Vaz. Vai ser 16 horas. Então, observem, né? Que existem essas diferenças de horários. Enquanto aqui, são 14 horas, né? Na horário oficial de Brasília, 15 horas. E já em Fernando de Noronha, já vai ser o quê? 16 horas. Isso por causa do movimento de rotação. Agora, professora, se nós formos para o lado oeste, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a hora. Se são 14 horas aqui da Amazônia, que é o terceiro fuso horário, qual vai ser o quarto fuso horário? Então, aqui vai ser 13 horas, tá certo? Então, aí o horário do Acre vai ser 13 horas, tá certo? Então, nós temos aí essas condições de estudo verificando os quatro fusos horários do Brasil. Agora, além dos fusos horários brasileiros, nós também estudamos sobre o horário de verão, né? Então, o horário de verão já vai ser outra situação, além de nós termos aí os quatro fusos horários, tá? Tem que prestar bastante atenção, tem que ter bastante calma em relação aí ao horário de verão. Nem todos os estados aqui do Brasil vão fazer parte, vão ter o horário de verão. Somente alguns. Agora, quais são as características do horário de verão aqui no Brasil? Quando dá meia-noite do terceiro domingo de outubro, as pessoas que vivem na região sul, sudeste, centro-oeste, elas têm que adiantar em uma hora, né? Se já existe o fuso horário, que a gente verifica que é o oficial de Brasília em relação ao nosso, com mais o horário de verão, já vai aumentar quantas horas? Duas horas, duas horas, não é mesmo? Então, o horário de verão a gente verifica que existe essa diferença de horários, né? Da Amazônia e do oficial, né? Além do oficial ser mais um, com o horário de verão vai sonar mais duas horas, tá certo? Então, olha só. Vamos verificar aí as características, né? Do horário de verão. Então, o horário de verão aqui no Brasil, ele foi adotado no ano de 1931, porém somente em 1985 se tornou permanente, né? Então, o horário de verão, ele sempre vai acontecer no terceiro domingo de outubro, tá? Pode ser que futuramente alterem, mas atualmente nós verificamos que o horário de verão aqui no Brasil inicia no terceiro domingo de outubro. E vai ter seu término no terceiro domingo de fevereiro, quando as pessoas voltam uma hora no seu relógio, tá? Agora, qual foi o principal objetivo da criação do horário de verão? De economizar energia, porque na estação do verão, nós sabemos que o dia ele dura mais, tem bastante sol. Então, o governo, para aproveitar esse sol, ele acabou criando aí o horário de verão aqui no Brasil. Principalmente, agora a gente vai verificar quais são esses estados, né? Que terão aí o horário de verão aqui no Brasil. Olha só. Então, no mapa, vocês podem verificar que o que está em azul são os estados que não fazem parte do horário de verão, tá? Então, aqui o Acre, Rondônia, o Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, todos esses estados aqui da região Nordeste, né? Que vai pegar Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, né? O Amapá e também Roraima não vão fazer parte do horário de verão. Eles não têm horário de verão. Então, o horário desses estados vai continuar o que é deles mesmo. Por exemplo, como eu falei para vocês, se aqui no Amazonas é 14 horas, Roraima também é 14 horas e Rondônia é 14 horas, o Acre a gente verificou que é 13 horas, né? Então, continua 13 horas. No Pará vai continuar sendo que horas? 15 horas, né? Que é o oficial de acordo. No Amapá também 15 horas e todos os estados aqui do Nordeste, né? 15 horas junto com o Tocantins vai ser 15 horas da tarde, tá? E aqui temos aí o horário de 14 horas. Agora, os estados que terão o horário de verão, né? Que inicia em outubro e vai até o terceiro de domingo de fevereiro, o que é que vai acontecer? Eles adiantam o relógio em uma hora, tá certo? Então, olha só. Nós verificamos que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem o mesmo fuso horário da Amazônia. Se antes era 14 horas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que horas vai ser agora? 15 horas, tá certo? Já em Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tinham o fuso horário de 15 horas, já vai aumentar para mais um. Vai ser que horas? 16 horas. Então, aí a gente verifica essas diferenças no horário de verão, vai aumentar uma hora. Se for para o leste, no caso aí, dependendo também do quê? Do seu fuso horário. Lembrando que no Brasil nós temos quatro fusos horários, onde o oficial vai ser o de Brasília, tá certo? Então, a gente verifica aí. A gente verifica que o oficial é o de Brasília, tá? Agora, o horário de verão no Brasil, ele vai acabar influenciando bastante aí na vida da população brasileira, principalmente das pessoas que moram nesses estados, tá certo, gente? Agora, além do horário de verão, nós estudamos na parte de cartografia sobre os mapas, né? Então, os mapas, eles vão ser classificados aí de acordo com o quê? Com cinco elementos, né? Então, nos mapas nós teremos aí um título, nós teremos uma legenda, nós teremos uma escala, nós teremos uma fonte e uma orientação. E vão existir também os mapas temáticos. E o que que são esses mapas temáticos? O nome já está falando. São os mapas que têm um determinado tema, né? Vai apresentar um tema. Então, essa denominação, ela vai ser feita de acordo com o estudo que está sendo realizado. Aí, vocês podem observar o mapa, né? Com o título, soja e cana de açúcar, tá? Então, o título desse mapa é soja e cana de açúcar. Além disso, a gente verifica aí a legenda. A legenda mostra pra gente o que que significa esses símbolos, o que que significa as cores. Por exemplo, em vermelho, será a soja. Em azul, a cana de açúcar. Além dessas numerações de falarem pra gente a quantidade de soja ou cana de açúcar que está sendo aí extraído dos estados do Brasil. Então, os mapas temáticos, gente, eles vão estar aí definindo diferentes formações de mapas. Pode ser o mapa da vegetação amazônica. Pode ser o mapa do relevo da China. Pode ser o clima, né? O mapa do clima dos Estados Unidos. E pode ser também o mapa demográfico do Brasil. Então, a gente verifica que os mapas temáticos vai depender do estudo que está sendo realizado naquele local. Tá certo, gente? Então, pode ter aí também o mapa econômico. Pode ter o mapa político. São diferentes tipos de mapas que existem e que são estudados, tá certo? Agora, além dos mapas, nós também estudamos sobre paisagens, lugares. E a gente verifica que esses termos, eles são muito utilizados na geografia, para os estudos da geografia. A gente vai verificar aí, relembrar cada um deles. Olha só, a paisagem já vai ser o quê? O conjunto de elementos naturais e culturais. Então, a paisagem, gente, ela vai ser tudo que a gente vê, tudo que a gente observa ao nosso redor. Vai ser esse conjunto, tanto de elementos naturais, quanto de elementos culturais. Nós vamos ver agora um vídeo que vai mostrar aí vários elementos naturais, onde não tem tanta interferência do ser humano. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 sofreu aí bastante interferência, que veio através da construção, do processo de urbanização, onde o ser humano sempre está buscando o seu bem-estar. Além dos elementos culturais, também vão existir os elementos invisíveis, que está muito ligado aí aos sonhos, que acabam surgindo nessas áreas. Então, tanto os elementos naturais, quanto os elementos culturais e os elementos invisíveis, vão fazer parte de um espaço geográfico. E além de espaço geográfico, também estudamos sobre a região geográfica. Quando a gente fala sobre região, nós temos que estar definindo aí sobre o estudo da geografia com o possibilismo. Por quê? Quando a gente estuda uma região na geografia, a gente vai verificar aí aspectos semelhantes, tá? Então, vai abranger uma paisagem e também uma extensão territorial, que muitas das vezes eles vão se entrelaçar de modo harmonioso. Então, uma região, ela vai ser verificada através do quê? De aspectos semelhantes, tá? Então, esses aspectos semelhantes, eles vêm através dos componentes humanos e também da natureza. Por que os componentes humanos? Porque os componentes humanos, eles vão vir com o quê? Com a parte aí da sociedade, de como aquela sociedade vive, se elas vivem a mesma coisa ou não, né? Então, também, além dos componentes humanos, também os componentes que vêm da própria natureza, vegetação, clima, se eles são semelhantes ou não, para se criar uma região. O exemplo que eu dou a vocês aí vai ser o quê? A região sul do Brasil, tá? Com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sabemos que esses três estados da região sul do Brasil, eles foram bastante influenciados, principalmente, pela colonização europeia, tá? Então, verificando aí que a colonização europeia, ela acabou influenciando bastante a região sul, a população, elas vivem com alguns aspectos semelhantes. E a mesma coisa vai ocorrer nos aspectos naturais, porque os europeus, eles só foram se instalar na região sul, por causa do clima, que era bastante semelhante ao europeu. Então, isso também acaba influenciando, tá certo? E também da Amazônia, que vocês verificaram, né? A gente verifica que o Amazonas, com o restante da região norte, eles vão ser também semelhantes. Então, acaba ocorrendo essa regionalização em determinados lugares. Então, a gente verifica que esses conceitos que estão ligados à geografia, né? Com a paisagem, o lugar, o território, uma região e um espaço, são termos muito utilizados. Além disso, também verificamos aí sobre os fusos horários brasileiros, né? Onde nós temos atualmente quatro fusos horários, sendo que o oficial é o de Brasília. E também verificamos sobre o horário de verão. Não são todos os estados brasileiros que têm o horário de verão, não. Vamos verificar aí que somente os estados da região sul, sudeste e centro-oeste vão ter aí, vão fazer parte do horário de verão. Tá certo, gente? Tá certo, gente.